Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Deixa o like nesse vídeo e já compartilha aí com seus amigos, beleza? Ó, só quem gosta de vídeos de Tapping Simulator vai tá deixando o like, vai tá compartilhando aí, beleza galera? Que eu falo pra vocês, mano, quase que eu não gravava essa atualização pra vocês Porque chegou, mano, só uma nova ilha com um novo ovo, só isso, entendeu? Foi a única coisa que chegou de novo e eu vou falar pra vocês que eu já farmei um pouquinho, tá? E eu quase não gravava, mano, só que depois eu vi que não teve nenhuma atualização importante nos outros jogos Eu falei, ah, vou gravar o Tapping Simulator mesmo, porque vocês gostam, né? Então vou gravar E só por isso, galera, então se vocês querem... Ih, se matei, ó, se matei Então galera, se vocês gostam realmente do Tapping Simulator, mano, deixa bastante like e compartilha com geral aí Que eu continuo gravando, nem que chega tipo um novo chapéu Ah, chegou um novo chapéu, eu vou lá e gravo, entendeu? Então vou vir aqui logo para a última ilha, mas antes eu vou entrar na ilha Boxing Pra vocês verem, mano, a diferença, ó Tô aqui no Boxing, ó Olha só onde é que tá ali a nova ilha Olha só onde que tá aqui a nova ilha, galera Tá bem aqui em cima, ó, como vocês podem ver Olha só Aí eu bati aqui em cima na primeira vez e falei, meu Deus, como que entra nisso, véi? Aí depois eu vi que era um aquário e tem entrada bem aqui, ó Aí, socorro Socorro, ó, tem entrada bem aqui, ó Aí, entrei Pronto Eu achei muito bonito aqui dentro, galera, ó Achei muito bonito aqui, tipo Parece um mar dentro do aquário Gostei bastante E aqui nesse ovo vocês podem ver que tem alguns pets que tem lá no fundo do mar, né, mano? Que tem esse peixe-bolas, eu acho assim o nome dele, né? Tem aqui, no caso, a... Como é o nome disso aqui mesmo? É... Água viva e tem também a estrela do mar Pronto Vamos lá, galera Vou começar a abrir aqui, ó Pegar alguns pets Mano, eu achei esse peixe muito bonito, véi Mas ele é muito fraco, né? Então não compensa usar ele Mas, ô, ele é muito bonito Água viva também, tipo ali na imagem Tá feio, ó Tá sem vida, sem cor, né? Mas quando a gente pega aqui, ó Tá amarelo com roxo Que são as cores que combinam bastante Fica muito linda, véi Ó isso aqui, amarelo com roxo Tá vendo? A estrela do mar também tá bem bonita Igual que nesse peixe tem Não, mano O peixe tem eu achei muito bacana Esse peixe aqui era pra ser o melhorzinho Pra gente usar, né, mano? Então bora pegar tudo E vocês podem ver que esse ovo tá bem feio, mano Ele tá tipo um ovo simples Redondo, ó Tá vendo, ó Redondo não Oval, né? Ele tá um ovo oval Tipo a cor dele Tá vendo, ó Como que tá? Ele não tem nenhum efeito Tipo desenho Nada, nada Entendeu? Que nem os outros Ó, deixa eu voltar só pra essa Eu vou voltar ali, galera Pra outras ilhas Só fazer uma comparação Aqui pra vocês verem, mano Ó Tá parecendo aqueles ovos iniciantes, véi Ok, isso aqui, ó The Gang Olha lá, ó Tem um desenhinho e tal E vocês podem ver, mano Que na capa do jogo Tá mostrando aí Que é um ovo bonito, né? Você vê que é um ovo top É tipo um ovo com espinho É no estilo do Do peixe bola aqui, ó Tá vendo, ó No estilo desse peixe boi aqui Eu acho que é peixe boi, né? É o nome, se não me engano Sei lá, mano Ah, no estilo desse peixe aqui Tá vendo, com esses espinhos Só que aqui dentro do jogo Não sei se ele não Não deixou pronto ainda Mas vocês podem ver Que não tá bonito, ó O ovo Mas o que, né, mano? O importante é o que tem Dentro do ovo aí, né? Que são os pets topzera Pra nós, né? Eu já vou mostrar pra vocês Como que estão os meus pets aqui Olha só, mano Deixa eu me afastar dali, ó Só pra conseguir mostrar pra vocês O melhor que tem No caso da Estrela do Mar Já tenho ela Elder Olha isso, tá, véi Tô bocejando aqui, galera Acabei de acordar agora há pouco Olha só Tem uma estrelinha aqui Chamada Sea Star, né? Que no caso Pra quem não sabe Sea é oceano, né? Star é estrela Por isso que é tipo Estrela do oceano Estrela do mar, né? É isso aí Olha só Como vocês podem ver aqui Tem mais três místicos, né? Mais três Eu consegui fazer mais outro Elder E assim vai Agora cadê os outros? Ó, já tem uma estrela Uma estrela, ó Já tem uma água viva Ômega Olha só Uma água viva ômega Já tenho Agora cadê o peixe? O peixe tem um ômega também Beleza Bora lá estar Vindo mais aqui Nesse vídeo Eu quero estar mostrando pra vocês Alguns pets só, entendeu? A força deles E tudo mais E tá finalizando pra vocês Esse vídeo aqui Beleza? Quer estar pegando os pets da hora Só vamos Realmente, galera Eu queria mostrar Tipo, as raridades mais fortes, né? Que é o Rainbow Queria mostrar os pets Rainbow Pra vocês Como que é ficar Forte e tal Só que aí vai demorar Bastante, mano? Porque precisa de Dezenove ômega Pra fazer Dezenove ômega Disso aqui Leva muito tempo Muito tempo Entendeu? E como eu já tinha falado pra vocês Eu acordei agora Então eu preciso deixar Esse vídeo pronto pra vocês O mais rápido possível Tá ok? Sempre Vocês já perceberam isso aí No canal, né galera? Que tem vezes que eu demoro Pra passar os vídeos É porque Meu horário tá bagunçado Eu tô indo dormir muito tarde Acordando tarde Então preciso Tá dando um jeito Nesse meu horário aqui Pra deixar os vídeos Prontos pra vocês Mais cedo, né? Preciso deixar os vídeos Pra vocês Prontos bem mais cedo, mano Então beleza Vamos tá pegando aqui Mais pets É, eu confio Com o triste Dessa atualização Porque só veio isso, né mano? Uma nova ilha Com novos pets Só Entendeu? E tipo, fica muito tedioso Gravar o vídeo, sabe? Eu não gravo vídeo tão animado Porque, mano Só vou ficar abrindo ovos aqui Só isso, entendeu? Por isso, galera Que Ó, um jogo mesmo Que eu fiquei muito animado Quando atualizou Foi o Ninja Legends Porque mesmo Que foi a mesma atualização Que tinha sempre, né? Que chegava nova ilha Com novas espadas Entendeu? Novo pet secreto Essas coisas aí Eu fiquei feliz Entendeu? Que atualizou e tal Então pra quem não viu, galera Eu postei um vídeo Da atualização do Ninja Legends E tem ainda muitas pessoas Perguntando Cadê o Ninja Legends? Cadê a atualização do Ninja Legends? Eu ia postar um outro vídeo, mano Acabei nem postando Entendeu? Acabei postando um só mesmo Nem postei outro E eu não sei se agora Nessa altura de Nessa altura vai compensar Eu tá postando um vídeo Outro vídeo Entendeu? Porque a atualização teve Faz vários dias Né? E o que eu ia gravar, mano Só que eu pensava Gravar no mesmo dia Eu não gravei Então deu ruim Agora só esperar mais Três meses aí Quatro meses Pra ter uma nova atualização De novo Ah, mano Tomara que ele continue Atualizando sempre, né? Com certeza aconteceu Alguma coisa, galera Que ele tava com algum trabalho Alguma coisa Ele teve que parar A atualização do Ninja Legends Só que ele não deu satisfação Pra ninguém, né? Era pra ele ter falado Nas redes sociais Lá Ou qualquer lugar Que ele ia voltar, né? Ah, eu vou voltar Daqui tanto tempo Só pra gente, mano Ficar esperançoso E saber que o jogo ia voltar Agora não é nem saber Que ia voltar É, por um lado foi bom, né? Que foi surpresa, mano Atualizou do nada Até me assustei Falei, meu Deus Olha isso, véi Que top Cê tá doido Então é isso, galera Eu vou tá pegando aqui Mais pets incríveis aqui Beleza? Eu já volto com o vídeo Pra mostrar pra vocês Os meus pets Tá ok? É, só que não vai mandar Muita coisa não Que eu vou ficar Só alguns minutinhos aqui Farmando, tá bom? Então eu já volto Tamo junto E é nóis Já faz cinco minutinhos Que eu tô abrindo aqui, galera Eu acho que eu já consegui Uns pets melhorzinhos, né, mano? Olha lá Tô com três elder agora Do melhor pet Que é o pet Estrela do Mar E deixa eu ver aqui Mais pra baixo Quantos ômega que eu já tenho Tenho dois ômega D'água viva Tenho quantos ômega peixe ali? Três ômega peixe Ó, mano Nossa, o peixe Ele ômega Fica bonitinho ali, né, ó Fica bonitinho ali Mas o complicado Depois que eles vão mudando A raridade, ó Ó, fica vendo A gente perde a cor Ó como que fica Cadê? Ih, tô equipado Só com Estrela do Mar Não entendi, não Deixa eu ver Não, tô equipado com nove, mano Mas cadê os outros, então? Oxe, os outros bugou, mano Só tô conseguindo ver As estrelas aqui, ó Ó, tá vendo? Essa estrela tá bem bonita ainda, mano Ó Tá bem top Ok Vamos tá abrindo mais Mano, esse dom do jogo É, tipo Poderia fazer alguma coisa da hora, mano Eu sei que ele faz um segredo Tipo, coloca um código Bem pequenininho aqui Atrás dessa pedra Ou coloca aqui Em algum lugar aqui, ó Tipo, aqui embaixo Assim, ó Mano Ele deveria colocar isso daí, véi Não sei porquê É algo que todo mundo gosta Vocês não gostam, galera? Quando tem, tipo, código secreto Essas coisas secretas, mano Eu amo Porque, tipo Gosto de segredos Eu gosto de segredos Não é à toa, mano Que até os filmes que eu assisto é com segredo A série que eu assisto é com segredo Tudo que eu faço, mano Eu gosto de segredo Entendeu? É muito top, véi Não sei vocês, né, galera Mas eu curto bastante Esse... Esse negócio de segredo e tal Entendeu? Ó, deixa eu continuar abrindo mais um pouquinho aqui, né? Pra ir dando uma melhorada Nesses petzinhos É aquilo que eu falei pra vocês, galera Tipo, atualização Vamos dizer assim, mano É só pra gente Não realmente Sabe Não enjoar muito o jogo, né? Não enjoar muito o jogo Porque, quer ou não A gente pega pets novos Mas mesmo assim É um negócio que vai ficando enjoativo Só nova ilha, novo pet Nova ilha, novo pet Só aquilo que eu falo, né, mano? Tomara que esse jogo não fique dessa forma Que na próxima atualização Já vem outras coisas diferentes A não ser nova ilha e novo pet Né? Pra não enjoar, galera Que a gente gosta de coisa nova, mano Nossa, não é o que chegou esse novo mundo aí, véi Que chegou chapéus pra gente tá pegando Nossa, véi Fiquei muito animado pra gravar, véi Eu peguei chapéu Agora, aqui na última área mesmo Peguei asas, véi Sabe? Foi um dos vídeos de Tep Simulator Que menos pessoas assistiram Que foi um vídeo que eu achei Um dos mais top do canal Tá ligado? Em relação a esse jogo Entendeu? Tep Simulator Porque eu já postei vários vídeos de Tep Simulator E o que eu achei muito da hora Foi dessas asas aí Poucos assistiram Entendeu? Tem vários outros também que eu achei top Que foi um que eu fiz muito Mega Rebirth Nossa, véi Fiz muito Mega Rebirth Foi muito brabo Olha, nesse vídeo mesmo aí Que eu consegui pegar esses 200 mil aqui, ó De token de Super Rebirth Então, tipo, foi bem da hora mesmo, sabe? Então vocês precisam estar vendo esse vídeo aí Tá ok? Vamos fazer o seguinte, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui O vídeo vai ficando 10 minutos mesmo aí Eu costumo, como eu já falei pra vocês sempre, né? 15 minutos, 20 minutos É o que eu gosto de fazer aí de vídeo Mas, como não tem assunto Como não tenho o que mostrar mais nesse jogo Então é isso É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo Falou! Falou!